Cain que já me chegou aqui no servidor chinês e vamos comentar um pouquinho sobre as minhas expectativas que ele pode impactar no metagame e o que que eu achei dele. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, então bora! Então o Cain tá aqui, eu vou deixar no comentário fixado todos os buffs que ele dá, tá? E também a tradução do texto, mas em resumo, e que ficou um pouquinho confuso referente ao texto do Cain, mas vou explicar aqui pra vocês, não teve alterações, tá? Já conto com o servidor de teste do texto, traduzi aqui também tá a mesma informação, então tô dando o CTRL-C, CTRL-V mesmo lá no vídeo do servidor de teste. Ele vai ter o que? A partir da rodada 3, ele vai ganhar um buff, tá? De 400 de velocidade e aumento de até 3 vezes, né? O buff de velocidade uma vez e buff até 3 vezes, né? Rodada 3, 4 e 5, de 20% do PV máximo e 20% do ataque cósmico. Então ele vai aumentando aí o seu dano, né? E até 60% e o seu PV em até 60%. Sendo que o destaque é o PV, já que ele tem um PVS e ele também perde aquela bonificação de redução de dano, né? Que na rodada 1 ele tem 40% e na rodada 2 ele tem 20% de redução de dano. Então ele perde essa redução de dano, ele ficaria... ele é mais vulnerável, né? Ou seja, normal a partir da rodada 3, porém aqui ali acontece a inversão, ele vai ficando mais forte. É bem legal essa temática. Obviamente o dano do Kayn ainda vai ser flop porque ele é um personagem que não é cosmado com ataque cósmico, né? É melhor acerto de status nessa situação também. E o outro detalhe é que ele pode reviver até 3 personagens, não consegui testar se ele revive mais de uma vez o mesmo personagem também. E tem um lance de oportunamente ele pode reviver aliados mais rápido, desde que a speed do inimigo seja maior. Você vai utilizar principalmente mais essa vantagem quando você tiver menos unidades. Ou seja, você tem 4 e o inimigo tem 5, então a soma do inimigo vai ser maior. Porém, nos duelos sagrados não dá pra eu cravar que é desse jeito mesmo, porque não dá pra eu saber, né? Os bônus de velocidade que o inimigo colocou, se ele realmente colocou os 200 de velocidade adicional. Então ficou um pouquinho complicado. Eu vou mostrar uma replay aqui pra vocês e depois a gente vai fazer uma gameplay. E pra fechar a gente vai também falar aí sobre as minhas expectativas dele pro seu lançamento do servidor global, que é daqui 4 semanas, tá certo? Então bora lá, essa é a primeira play aqui. O inimigo também tá usando um Kain. Eu vou mostrar na play porque aqui também não dá pra mostrar os bônus e tal, né? Eu tava fazendo alguns testes de tentar fazer algumas jogadas pra não vencer, apenas pra ver os inimigos falecendo. Quase nenhum oponente tava usando também o Kain. Então beleza, aqui ele vai começar a ativar a partir da rodada 2, tá? Então por isso que eu dei uma acelerada aqui no vídeo. Vai ficar mais no início da rodada 3, que vai acabar a replay no início da rodada 3 e é onde eu vou ativar os efeitos também. Então só pra dar aquela acelerada aqui. Então tá ok, acabou aí a primeira rodada. E aí eu vou na partida, que olha só, o meu Kano, ele é mais rápido, né? Então ele, a partida iria reviver de qualquer forma, né? Porque ela é mais lenta. Então ali, ele já gastou ali um revive, beleza? Não vai acontecer nada demais, vocês reparem que na próxima rodada, os dois Kain, eles vão ser os terceiro e quarto personagem a jogar na próxima rodada, tá? Então reparem aqui também que eles vão aumentar muito a velocidade. Então ali, regaçou eu também, o inimigo, né? Infelizmente, hip total. Ali a partida voltou, né? Reviveu. Eu não entendi aqui que a partida não controlou, né? O meu Kain, se não me engano. Olha lá, agora reparem que o Kain, eles vão passar lá pra frente. Olha lá, estão aqui bem na frente. E o Money Gold, que é mais rápido que o meu Kano, pelo menos aqui, né? É mais rápido. O meu Kain reviveu. Por quê? O inimigo tem 6 unidades, contra 3 min. Então a somatória da Speed dele, seria mais favorável do que a mim. Então, deu pra ter aquela oportunidade de usar 2 Kano aí. Só que aí o Ternato vai dar um ataque em área e vai vencer essa luta. Mas reparem aqui que os Kain iriam jogar depois do meu Kano. Money Gold, Kano e depois dos 2 Kains. Eram os últimos a jogar, né? Na play aqui. Eles foram pra, respectivamente, terceiro e quarto, né? Então vamos agora pra uma play, pra eu mostrar pra vocês o desenvolvimento. E aí eu vou comentando. Vamos pegar vaquinha contra o cachorrinho. Level 36. Muito bom, né? Esse inimigo. Então, enquanto isso, eu vou falar assim, o que eu tô achando de expectativas para o Kain, para o meta. O Kain, ele vai ficar bem interessante como um anti-meta dessas builds infestadas de... Como é que fala? Infestados de personagens rápidos. Agora que entrou na moda Death Toe, né? Que a galera vivia, né? Dando... Tirando, né? O Death Toe. Agora ele tá bem interessante com esses combinhos que ele pode oferecer também. Então, o Kain, com essa possibilidade de reviver até 3 personagens, É muito legal. Inclusive, a partida que ela provoca até ataque de suporte. Isso aí é incrível da partida. Na Ucana, ela puxa também todos os... Ó, o problema aqui é que eu não sei se a partida vai puxar, né? Vamos colocar aqui no Oneiros. Olha lá, a partida puxou. Partida chata, galera. Partida chata. Nossa, agora é a chance de eliminar ela, né? Vamos lá. Aqui eu vou... Dar um duplo turno pro Kain. Acho que não rola de dar um duplo turno pro Kain, não. Vou dar um... Porque eu tenho que perder a vez aqui do Kano, né? Não vou dar um duplo turno pro Kain, que eu já uso... Aquela explosãozinha. Então, beleza. O inimigo que tá jogando no alto, isso é bom pra gente, né? Pra gente demonstrar aqui o Kain também, numa situação de gameplay. Então, vamos tentar... Aqui. O Kain, ele, assim... Ele não muda nada na roda da 1, na roda da 2, além dele poder reviver. Porque o bônus dele mesmo só vai vir na roda da 3, tá? Então, deixa eu eliminar aqui a partida. Beleza, como ela não ativou os olhos, né? Acaba que ela fica bem papel. Ela tem que ativar os olhos, né? Pra quem não entende direito como é que funciona as mecânicas da partida... Vou deixar o vídeo dela nos carros como guia de upskill dela também. E também eu vou deixar... Vai ter ainda um vídeo da partida no Jameau no fim de semana. Ainda vai rolar esse videozinho. Vamos tirar esse daqui, ó. Dane nele. E vamos colocar duas aqui no Kain. Só que aqui o inimigo não vai conseguir eliminar ninguém, né? Porque... É, desta vez aqui deu pra brigar. Por isso que eu mostrei o outra replay. Porque o outra replay deu pra mostrar pra vocês... Na... Os buffs. Aí vocês vão reparar que o Kain, ele... Aqui, ó. Ó, esses buffs aqui meio que não contam, tá? Mas aqui, ó. Reparem o buff, ó. Tá aqui cósmico 600 e 92 mil de PV. Mas vamos lá. Deixa eu tirar o... Mocinha aqui. Agora ele vai ganhar 400 de espírito. Então o Kain, olha só. Ele foi lá pra frente do Hypnus do inimigo. Ele fica muito rápido. E aí dá pra usar a explosão galáctica novamente. Beleza? E o PV aqui aumentou pra 130 mil. Né? Então ficou bem legal. Deixa eu só focar aqui no... No amigo aqui. Oneros. Vamos lá. Deixa eu ativar aqui a cura. Eu quero mostrar pra vocês também... A... Ver se vai ficar aqui, ó. Que ele consegue usar isso aqui... Toda vez também, ó. Usou. Aqui é resetado. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Anular o dano, não. Vou tentar dar os ataques básicos aqui. Vamos lá, vamos lá. Ok, me deu o ataque ali. Foi sugado pelo Kain. Aí vamos dar o duplo turno aqui pro Kain. Deixa eu dar um ataque básico aqui. E a gente já vai jogar aí com o Kain. Então aqui, 4 de energia. Já uso aqui a minha skill. E aqui, pelo que parece... O que acontece nesse teste aqui que eu tô fazendo pra vocês? Ele reseta, mas é... Olha, o ataque básico aqui tá forte, hein? Uma vez por rodada. Depois, ele não consegue usar duas vezes na mesma rodada. Mas se você não der duplo turno pra ele, ele consegue usar toda a rodada. Essa aí é a mecânica do Kain, tá? E aqui, obviamente, eu não conseguiria reviver ninguém mais rápido. Porque o assomatório da speed minha é muito maior também, beleza? Tem esse lance aqui. Então vamos lá. Vou ver se chega aqui na rodada 4 novamente. Rodada 4 ou na rodada 5? E aí, da rodada 5 pra rodada 6, vou mostrar o teste pra vocês novamente. Então deixa eu desistir aqui. Deixa eu mostrar na aprovação que fica mais rápido. Deixa eu fazer os cortes. Então vamos lá. Rodada 2. Ativei aqui a minha explosão galáctica. Aí ela vai entrar em tempo de espera, pelo menos na teoria. Chegamos na rodada 3 e estou com a minha explosão galáctica novamente. Chegamos aqui na rodada 4 e está disponível a minha explosão galáctica. Então, ele dá pra utilizar uma vez por rodada reseta. E seria literalmente isso. Mas pra dar duplo turno pro Kain, não dá, beleza? Isso aí não cola aqui no Kain, não. Não dá pra usar duas explosões galácticas na mesma rodada. Mas dá pra usar toda a rodada. E agora, eu vou falar pra vocês as minhas especulações sobre o que eu espero do meta do Kain. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com seu like, com sua inscrição e se possível compartilhar, beleza? Isso ajuda demais. E o que acontece? O Kain, como eu estava falando pra vocês na Play, ele vai ter a oportunidade de fortalecer as comps que são mais lentas. E também, claro, ser um anti-meta das comps speed. Igual está tendo o Death Toe com Afrodite e tal, né? Que a galera está utilizando demais. Tapinha também, que a galera utiliza muito. Então, se você conseguir pelo menos esconder o Kain, de preferência ter aqui a sua skill level 5 pra ser custo zero para reviver aliado, você pode trabalhar muito naquela coisa assim de revidar, né? O que que acontece? Essas comps speed, normalmente, elas são muito, mas muito frágeis mesmo. Ou eles fazem muita vantagem e eliminam todo mundo na rodada 1. Ou então, na reviravolta do inimigo, caso você não consiga eliminar muitas unidades, o inimigo vai te derrotar se você está usando uma comp muito speed, né? Porque você vai ficar sem proteção de cura, redução de defesa, porque você vai colocar tanto atacante que você fica sem os suportes. O Kain, na rodada 1, é muito difícil eliminar ele, já que ele tem a redução de 40% do dano causado, ainda é utilizado de fuxia e muitas vezes ainda tem um XMM que comoda demais o dano causado no Kain. O Kain, eliminar ele na rodada 1 é muito difícil. Então, ou o inimigo vai focar muito dano no Kain, deixando os outros 5 vivos ou até mesmo 6, porque talvez ele pode não conseguir eliminar o Kain. Ou talvez, se ele for focar em outros personagens, aí ele vai reviver ainda até 3 aliados. Ele está muito anti-meta nessa situação, beleza? Você montar uma comp mais lenta, e mesmo assim você pode arriscar com 1, 2 personagens rápidos, como é um Kano, por exemplo, ou até mesmo uma Artemis. Se você quer fazer build de Artemis ou Sasha para contra-ataque, dá para você arriscar, porque se o inimigo coloca vários personagens lá, dos 6, coloca 5 mediano para rápido, e você coloca 4 lentos, ou 3 lentos, 1 mediano e 2 rápido, talvez a somatória da Speed faz com que você garanta aí o revive do Kain também. Isso é muito forte no Kain. Obviamente, isso aqui é apenas especulações, teremos que ver aí o seu desempenho nos Wires Galácticos, mas acredito que ele vai incomodar bastante esses tipos de build. Infelizmente, ele ainda não é um personagem tão perigoso assim. Ah, chegou a vez do Kain, vou causar grande estrago. Não, o Kain vai jogar ainda passivamente no revive, que é o que ele faz. Seria mais ou menos aí a vibe do Shun sem dar o duplo turno. Fica lá tancando dano, curando o Kain, todo mundo que foi eliminado, ele vai ficar revivendo aliados. E reviver 3 aliados é muita coisa, porque eliminar 3 na roda da 1, é uma coisa assim que esses times de Speed até conseguem, beleza? Mas o que acontece é, nem é sempre que elimina todos os 3. É mais o time de Choro Divino, que não é que está tendo uma queda aí no meta por causa do Afrodite Divino. O Afrodite Divino é muito o RNG. Então, se você conseguir esconder alguém também, vai ajudar demais. Além de um Kano, se você está utilizando, o Kano também consegue ficar invisível caso ele sobreviva. E vai incomodar demais também ele com o Odisseus, né? Que teria aí mais um revive do Odisseus. É metagame também. Eu, cara, estou com muita expectativa que ele vai se tornar relevante no meta. Meta mesmo, eu acho que ele não vai se tornar, porque até mesmo ele se fortalece muito para times de Speed. E, assim, para quem é free-to-play e não tem muito Speed, quem tem personagens mais lentos, igual o Afrodite Divino, igual o Elshu MM, por exemplo. Muito bom. O Alône, que está fraco por causa do Afrodite Divino, né? A menos que você muda a build dele. De Tirané, Árvore da Ressurreição. Ele coloca Felina, Corrente de Efesto, Flagelo, sei lá, Bilba Negra, né? Então, dá para você montar algumas equipes novas de personagens lentos, que eu acho que vai ficar legal. O lance do Caim, essa vibe, trazer formação nova. Trazer novamente as builds lentas. Isso aí eu gostei demais do Caim. Obviamente, você vai ter que ter um Shun MM aí como obrigação, assim, na conta. Porque Caim vai conversar muito com o Shun MM. E é isso, galera. Esse aí, então, é um pouquinho do que eu posso dizer para vocês. A volta do time Fuxia, a volta do time tanca muito dano. Tem aí o Thanatos, que a qualquer momento vai chegar aí, espero, né? Na poeira divina. Então, quando o Thanatos chegar, vai vir aqueles Thanatos de Fuxia também. Serafina, que é outro personagem bem lentinho também, que a galera gosta bastante. Aí você coloca um ou dois rápido, ó. O restante tudo de Fuxia. Mono Speed ou Sem Speed? Mono Speed, Caim e Shun vai dar uma mitada. Estou querendo muito ver isso em ação. Mas isso a gente vai conseguir conferir lá para julho, né? Ele vai chegar no final de junho. A galera vai despertar ele lá para o final de julho. E início de agosto já deve estar lá na poeira divina. Para geral, já usar ele em agosto. Mas eu estou com boas expectativas. E acredito que no próximo Jamiel Chinês ele deve estar. Estou bem hypado em ver como que vai ser o próximo Jamiel Chinês. Para ver as builds lentas que a galera vai utilizar. Beleza? E se pareceu no Jamiel, quer dizer que é um personagem bem jogável, né? A gente não viu isso no hardware, no Asmita, né? Não pareceu no Jamiel, quer dizer que não é bom. Se parece no Jamiel, pelo menos é mais ou menos. E agora eu gostaria de saber de vocês. Quais as suas expectativas sobre o Caim de Gêmeos? Vocês curtiram ele e não curtiram? Estou bem hypado para montar minhas builds lentas. E é isso. Esses personagens que trazem builds nova para a gente, eu gosto muito. Por isso que eu estou gostando muito do Afrodite. Por isso que eu estou gostando do Caim. E a parte eu não sei ainda. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho